Então gente, aqui Tony Trelha. Pessoal, vou subir o morro agora, mas tá um nordeste aqui, gente. Tá um nordeste aqui que não é brincadeira. Tá um nordeste aqui que não é brincadeira. Eu vou tentar subir esse morro aqui que é muito alto, gente. Encontra o vento ainda. Agora vocês imaginam, olha o barulho do vento. Eu não sei se o microfone capta o barulho do vento, eu acho que não. O microfone sem fio ele abafa o barulho do vento, né? Zoado o que o vento faz aqui, o zunido, o ronco do vento. Tá, gente? Então, ó. Vou começar a subir esse morro aqui, ó. Vamos ver que a distância não é longa, mas ele é muito íngreme, cara. Muito íngreme contra o vento, porque contra o vento sabe que atrapalha a tua respiração, né? E aqui eu tenho que estar localizando onde é que tá o caminho, no meio desses gravatais aqui, ó. Isso tudo é gravatais, gente. Tá? Então eu tenho que estar localizando o caminho aqui, ó. Vou começar a subir ali, que eu já vi que não é aqui ainda. Tá, pessoal? Aquele buraco lá, se eu vou ver se eu consegui descer pra mostrar pra vocês. Faz uns 10 anos ou mais que eu não entro lá nesse buraco, que eu não subo mais lá. Ó, isso aqui já é uma dificuldade pro rufo aqui, ó. Como é que o rufo vai subir esse barranco aqui, ó? É nem com banda de músico, o rufo sobe isso aqui, ó. É muito alto pra ele, gente, ó. Vou ter que achar um caminho pra evitar esse barranco aqui, né? Quer trazer o rufo, não quer? Então tá. Vou mais adiante aqui, gente. Vou mais adiante aqui. Vou subir aqui, quero ver. Tem que procurar umas trilhas agora, porque tem uns que eu sou obrigado a puxar o rufo mesmo. Não adianta. Ó. É muito íngreme, pessoal. Isso aqui, ó. Isso aqui cansa, sobe na ponta dos pés. Tem que ter um tênis com boa agarradeira. Ó. Isso aqui é muito íngreme. E tu tem que parar, dar umas passadinhas. Descanse vivente, hein? Olha aqui, agora outro barranco aqui, ó. Como é que o rufo vai subir esse aqui? Esse aqui é o melhor caminho. Ó. Ah, céus, cara. Daí eu não trago o cachorro, o cachorro foi um desespero lá. Vamos ver se eu consigo subir por aqui. Aqui ele sobe aqui, gente. Aqui, ó. Vamos ver aqui do lado, aqui, ó. Ah, tô olhando lá pra cima. Vamos ver se ele segue lá pra cima essa trilha aqui. Ah, eu vou ter que passar por dentro de uns espinhos aqui. Olha ali. Fechou o caminho. Vamos mais adianta ali. Vamos ver. Vai, rufo. Vai, 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 vai. A direita, rufo. Vai subindo e pô, pega a direita ali, tá? Porque, ó. Não tem sinaleira. Pode ir, pode ir. Respeita os pedestres. Ó, aqui tá bom a trilha aqui, ó. É um rufo. Ó. Essa trilha quase ninguém passa. Olha que tá cheio de mato. É uma trilha que tá meio intacta ainda. Gente. Cansa. Cansa. Totonho de las trilha. Já tá com o bofe quase fora da boca. Olha aqui, olha aqui, ó. Ah, ali, não, é ali que eu, ó. Essa aqui eu tenho que ajudar o rufo a subir. Porque não tem outro caminho. Ó. Vou dar uma pausa no vídeo. Vou botar esse vivente aqui. Olha aqui a altura do barranco. Tô enterrado aqui no barranco, ó. Dá uma pausa no vídeo, gente. Ah, meu Deus. Eu vou botar esse vivente aqui em cima. Tá, gente? Já volta aqui. Tem tudo isso pra subir ainda. Tem até, gente. Gente, continuando aqui, ó. Já subiu o vivente. Subente aqui bem em cima. Cansa porque ele é pesado, cara. Esse cachorro pesa uns 45 quilos. Eu já tô subindo o morro. Aí tem que botar o vivente. Pegar no colo e levantar. Pelo menos, me parece que é o último barranco. Aquilo ali, é. Aqui já continua a íngreme. Mas não tem mais barranco. Que é erosão aquilo ali, né? Chuva, erosão. Mas tem muito que subir ainda. Eu acho que eu vou por aqui, gente, ó. Aqui vou pegar melhor o buraco lá. Ah, que alivia. Ali a pedra do buraco vai estar lá embaixo. Ah, valeu, gente, ó. Postão. Vita aqui, tá de lascar. Eeeh. Não é aqui a entrada. Será que fechou de gravatar? Não, não, não. Entrar o buraco é mais adiante, gente. É mais adiante, gente. Oh, cacinhão da gente. Oi, Ney. É mais longe. Ah, é, 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 jantinha. É, não é ali, não. É mais adiante a entrada pro buraco do gravatar. Gravatarí, minha filha. Uma piada do Rio Grande do Sur. Da cidade de gravatarí. A praia Rio Morre é gravatar, gente. Gravatarí é uma cidade lá, antes de Porto Alegre, perto de Cachoeirinha. É, um polo industrial. Fábrica da GM. Hein, gravatarí. Cheguei aqui em cima dessas bandas, aqui, ó. Baita do perau lá embaixo, gente. Não sei se o microfone tá captando. O vento tá muito forte. Eu ali na entrada vou parar o vídeo e pra descer fazer outro. Porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Ah, pelo menos aqui eu vou mais reto agora, gente. Olha o bom. Vocês querem ver o problema lá na cuvanca, lá pra descer. Na cuvanca alta. São duas cuvanca, baixa e alta. São três, o balcão também. A gente, a trilha, a trilha tá boa ainda. Eu tenho que tomar um fôlego bom pra descer lá na pedra do buraco. Eu tenho que ser devagarinho, vou ficar mais com a mão, segurar o gimbal aqui, né. Ainda bem que esse é um gimbal leve. Daí é mais fácil, gente. Isso aí, né, gente. Coroa, sete, dois anos, subindo o morro, fazendo trilha com seu irmão Rufus. O meu irmão é o Rufus. O Rufus, pela idade dele, ele tá com mais de oitenta anos. Porque um ano pra nós, é dez pro Rufus. Um ano. Vocês imaginam. Coitado do vivente. É sete não, é sete, o Rufus é sete, um ano pra nós, é sete pra ele. Parece que é isso. Um ano pra nós, sete pra ele. Tá adiante. Aqui já começa a dar uma descida. Mas aqui, gente, é onde o negócio não vai ficar fácil. O vento aqui tá... Se não cuidar, o vento derrubou. Já tem. Olha aqui. Muito vento, já tem. Eu tenho que descer lá embaixo, lá, pessoal. Aquelas pedras lá embaixo, lá eu tenho que descer, ó. Lá embaixo, já. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha o vento aqui, no capim, aqui, ó. Ó. O vento aqui tá demais, gente. Eu vou parar aqui, gente. Você vê? Depois eu faço o outro. Descendo. Em pé!